Começa agora mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Você acompanha um resumo dos assuntos que foram temas de debate na sessão ordinária desta terça-feira, dia 13 de abril. Foi aprovado em primeira votação um projeto de lei da vereadora doutora Trícia Barreto que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico em locais abertos e fechados em Anápolis como atividade essencial. Uma das pautas da sessão ordinária de hoje foi o projeto de minha autoria que propõe a essencialidade da atividade física, seja em ambiente fechado ou aberto, público ou privado. Lembrando que a academia é apenas um dos lugares onde se pratica atividade física. Eu estou falando de praças, clubes, piscinas, avenidas. E é importante condicionar essa abertura e a viabilidade desse projeto à obediência dos protocolos de segurança. Agradeço, me coloco à disposição de vocês mais uma vez e conto com vocês que essa luta é nossa. Já o vereador Hamilton Espíndola falou sobre um abaixo-assinado que recebeu em seu gabinete de comerciantes e feirantes que reclamam sobre o período de fechamento das atividades comerciais aqui no município em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Recebi no gabinete o abaixo-assinado de alguns comerciantes e feirantes do nosso município e encaminhamos documento para essa casa tendo em vista que o pedido é que continue moderado. Pois na situação do lockdown, muitos comerciantes tiveram portas fechadas e tivemos uma escala muito grande de demissão no nosso município. E a grande dificuldade também dos feirantes, situação de pôr o pão na mesa. Então, ouvindo essas diversas classes, encaminhamos ao poder público e a essa casa, fortalecendo esse baixo-assinado que é requerer que, caso vier um outro momento de lockdown no nosso município que continue no modo moderado a matriz de risco. Outro projeto que os vereadores estão defendendo frequentemente em seus pronunciamentos é referente a um projeto de lei do Executivo que trata sobre a regulamentação urbana de Anápolis. A matéria deve vir em breve para discussão e votação em plenário. E esta foi mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Continue acompanhando as informações do Legislativo Anapolino pelo nosso site e também pelas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto